Olá, deixa eu ajeitando aqui as coisas, as câmeras, né? Tô aqui ao vivo no Facebook, tô aqui ao vivo no YouTube e também no Instagram. Boa tarde, gente. Espero que estejam todo mundo muito bem. Hoje nós vamos conversar aqui sobre um assunto que eu sempre volto nele, porque ele é essencial. Estamos falando sobre o almoço, diabetes, qual o melhor prato de almoço, nós vamos avaliar os pratos de todo mundo, né? As pessoas que estiverem aqui, algumas que eu consegui aqui, porque é muita gente, mas se eu prestar atenção, você vai entender direitinho qual que é o prato perfeito, ideal, pra que você mantenha a glicemia baixa, pra que você não passe fome, pra que você controle a diabetes, pra que você desinflame o seu corpo, pra que você em pouco tempo possa retirar essa medicação, diminuir pelo menos e fazer do seu alimento o seu melhor remédio, tá? Esse é o objetivo dessa live. Esse, na verdade, é o objetivo do meu trabalho. Sejam todos muito bem-vindos, já temos aqui mais de 200 pessoas no Face, 83 no YouTube. Pessoal chegando aqui no Instagram também. Sejam bem-vindos aí, Osiel de Belo Horizonte, Silvia Almeida, Suali Pereira de Pernambuco, Gravatá, Maria Angélica, de onde você é, qual que é a sua cidade, qual que é o seu país. Vamos chegando, gente. Começando mais uma semana, vamos começar falando de comida, né? Pior de contas, o principal pilar do controle da diabetes são as comidas que você escolhe pra se alimentar. São os alimentos que você escolhe pra sua vida, né? Olá, Lúcia Moreira, Elismar de Mossoró, Rio Grande do Norte, seja bem-vindo. Ana Silva, quem tá aqui pela primeira vez, qual que é a sua cidade, seja bem-vindo aí. Viu? Mara Luísa, Robson Costa, Capixaba, Cida Lopes da Bahia, Edilene de Camaçari. Temos aqui muita gente, Borborema do Pernambuco, Maria Luísa do Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui o Facebook aqui. Deixa eu abrir o Facebook em uma janela aqui no notebook, porque no celular muitas mensagens não chegam. E aí eu quero estar dando um pouquinho de atenção aí pra todo mundo aqui nas três redes sociais. Dentro das minhas possibilidades humanas. Porque é humanamente impossível atender todos os mundos aqui nas telinhas, né? Eu gosto de fazer live nas três redes sociais pra alcançar o máximo de pessoas possível, gente. Meu objetivo é esse. É alcançar por onde eu puder. E eu faço ao mesmo tempo. YouTube, Facebook e Instagram, tá? Quem tá chegando aqui, nós já temos 27 compartilhamentos no Facebook. Já são os meus amigos aí que já chegam e compartilham. Quem tá chegando, se 300 pessoas compartilharem aqui, a gente alcança com certeza mais de 500, 600 pessoas aí ao vivo aqui. Milhares de pessoas que vão assistir depois, tá bom? Só pra você ter noção, a última live que eu fiz, só pra vocês terem uma ideia, no Facebook, viu gente? No Facebook, a última live que eu fiz foi três dias atrás, ela alcançou 89 mil pessoas e teve 1.300 compartilhamentos. Olha a importância de compartilhar. Quando cada pessoa compartilha, pelo menos 5, 6 pessoas recebem informação. Então, quem tá aqui no Facebook, é só compartilhar. É tão fácil, viu? E depois eu vou falar um pouquinho do Vita Q10, no final da live. O Ramon tá aqui pra ajudar vocês. Ele vai colocar um link aqui embaixo, no comentário fixo e também abaixo da live, né Ramon? Ele que faz parte da equipe Doutor Rocha, equipe de saúde e bem-estar Doutor Rocha, tá bom? É uma equipe que eu tenho, que me ajuda, não dá pra fazer esse trabalho sozinho. É importante aí ter um exército de amigos aí, né? Pra gente espalhar saúde juntos. E você me ajuda muito quando você compartilha, quando você curte. Quem tá no YouTube, quando você se inscreve no canal. Quem tá aqui no Instagram, quando você curte essa publicação também, tá bom? É muito importante ter a presença de todo mundo, tá? E eu vou ver se eu consigo um link pro YouTube também, pra quem quiser conhecer o Vita Q10. Tá no YouTube, né? E vou colocar um link aqui pra minha equipe atender vocês. Tá bom? Seja bem-vindo a Ulisa, Janderson Santos, Verinha, Cida Benz, Luiz Helena, Rosilene Barbosa de Recife, Pernambuco, sempre presente. Quem tá aqui fora do Brasil? Uruguai, Paraguai, Bolívia, Argentina, Japão, África, Angola. Outros países da África também, Cabo Verde, né? Portugal, né? Presente aí com força. Estados Unidos, temos gente aí espalhada pelos brasileiros. E temos também amigos que são de fora, que falam espanhol, que me acompanham. Sejam bem-vindos aí, todos os hermanos. Bem-vindos, hermanos! Quero alcançar quem eu puder, gente. Ajudar quem eu puder, através do meu trabalho aqui. Já tem cinco anos que eu tô aqui. Muito antes dessa moda de lives, eu já trabalhava aqui solitariamente, né? Hoje, tenho a alegria de poder ajudar mais pessoas. Mas é um trabalho de longa data, né? Eu diria. Elinei de Teresina Piauí. Quem tá aqui no YouTube, quer conhecer Vita Q10, ou quer conhecer o curso de Abertos Controlados, é só ir lá no Facebook, na página do Dr. Rocha. Ou assistir o vídeo do dia, que tem um link na descrição do vídeo do dia. Qual que é o vídeo do dia aqui hoje? O vídeo do dia hoje aqui, é esse aqui, ó. Aliás, final de semana teve vários vídeos, viu, gente? Todo dia tem vídeo novo no YouTube, tá bom? Você que tá no Instagram, no Facebook, todo dia tem vídeo novo no YouTube. O vídeo de hoje é os três piores alimentos pra diabetes. Temos já 2.100 visualizações. Os três piores alimentos pra diabéticos. Quem entrar lá, vai ter o link na descrição dos meus cursos, dos meus suplementos. Tá certo, meu povo? Tô esperando só o pessoal chegar pra gente começar a live. Tá bom? Deixa eu fazer, vamos ver se eu consigo colocar a descrição aqui no YouTube. Vamos ver se eu consigo editar aqui, pra quem tiver interesse, conhecer. Ctrl C, já foi bem mais fácil isso aqui, viu? Deixa eu editar essa publicação. Opa, não, não deu certo. Olá, Rosa! Tudo bem? Pessoal aqui chegando. Agora vai dar certo. Vamos ver se dá certo aqui. Vamos ver se dá certo aqui. É, não deu certo não. Mas aí na próxima live eu coloco. Não tá salvando. Tudo bem, sem problemas. Vamos caminhando aí com calma, que tá tudo certo. Viu? Maria Santos de Mogi das Cruzes. Rita Lengruber. Olha que pouco é um dos melhores alimentos pra quem é diabético, pra qualquer pessoa que quer ter saúde. Quem falou é porque quer vender, empurrar óleos inflamatórios aí, de soja, de, né? É uma indústria perniciosa. Inclusive, a própria, os próprios órgãos de classe médicos fazem parte aí dessa, dessa mentirada toda, desse embuste todo, né? O negócio é enfiar remédio nas pessoas. Comida ruim e remédio. Comida ruim, venenosa e remédio. Esse é o jogo desses caras. A indústria farmacêutica, assim, aplaude. E eles são soldadinhos do sistema, né? E tamo aqui pra fazer diferente. Quem tá aqui pra fazer diferente? Por isso que tem resultado. Porque se fizer o que eles querem, não vai ter resultado nenhum. Só remédio, 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 complicações, internação, sofrimento e morte. Aí fora é isso, gente. O que eu trago é diferente. Que é o que eu fazia antes, que eu não conhecia a alimentação certa, né? Mas quando a gente começa a trabalhar com educação e saúde, a gente tem o quê? Resultado. A educação e saúde, ela liberta. Ela é poderosa. Um abraço pra Ivania, de Brusque, Santa Catarina, viu? Vocês tão me ouvindo bem aqui no YouTube, gente? Me disseram que o som tá baixo aqui. Mas não tem outras pessoas reclamando. Eu acho que o problema é aí, viu? Wilson, afim, acho que o seu problema é aí. Porque eu tô com o microfone aqui. Esse microfone é quase que um estúdiozinho. Cristina Braga, do Rio. Tá me ouvindo bem? Vamos começar a live? Vamos falar um pouquinho sobre pratos pra diabéticos? Qual que é o prato perfeito diabético? Almoçar. Vamos falar prato de almoço, né? Ou pode ser de jantar também. Tanto faz. Almoço ou jantar. O prato ideal pro diabético, almoçar ou jantar... Deixa eu só antes de falar desse prato aqui. Quantas pessoas já compartilharam aqui no Facebook? Aí, Virlinho, tá me ouvindo bem? Ótimo. É, com esse microfone ligado aqui, realmente dá pra ouvir bem. Tivemos 130 compartilhamentos, 375 pessoas. Cabe mais, hein, gente? Vamos lá? Quem compartilhou, bora compartilhar no Face? Agora tá subindo, porque o pessoal tá compartilhando. Beatriz, tá bom o som? Então tá bom. Queria saber. Bora compartilhar, meu povo? O Emíco Lídia disse que tá bom também, então tá bom. Então tá certo. Gente, dito isso, qual que é o prato ideal pro diabético, né? Qual que... quais são os pratos? São várias possibilidades. Mas, de uma forma geral, o que que tem que ter num prato do diabético? O que que tem que ter e o que que você tem que tomar cuidado pra não ter muito ou evitar? Né? Então são duas coisas aqui. Presta atenção. Daqui a pouquinho nós vamos avaliar os almoços, tá bom? Vamos fechar live. Falando de almoço, vocês vão postar aqui o almoço do dia e eu vou dar uma nota aqui pra cada almoço. Nota 10, nota 8, nota 7, nota 0. Nota 0 é difícil, sempre tem alguma coisa boa no prato. Mas, o grande problema é o prato pro diabético, ele tem que ter proteínas de alto valor biológico. Ou seja, carnes em geral. Tem que ter um bom pedaço de carne. Seja frango, seja peixe, seja carne vermelha, seja carne de porco, não importa. Se você tiver um pedaço generoso de carne com a sua gordura natural, tá? Seja ali o frango com a pele do frango, ali a, sei lá, a picanha ou o colchão mole com um pedacinho de gordura. Ou a carne de porco que já tem gordura naturalmente. Ou o peixe mais gordo. Você tem aquele pedaço de carne. Você tem uma quantidade boa de folhas, de saladas, de brócolis, couve-flor, alface. Pelo menos a metade do prato de saladas, tá bom? Temperadinho aí com azeite de oliva, você pode pôr um pouco de óleo de coco. Você pode pôr azeite, pode pôr sal noído integral. Sal integral, tá? Sal integral. Sal de churrasco noído, baratinho aí. Você compra no saco, você tem sal aí pro ano todo. Tá bom? Evita esse sal aí industrial aí, esse sal refinado, ele é terrível. Ele é que aumenta a pressão. De quem já tem problema de pressão. Então, se você pega um prato que é metade assalada com um pedaço generoso de carne, esse prato já é nota 8 já. Mas aí, você pode botar na saladinha pedacinho de abacate. Você pode botar um pouquinho de tubérculo. O que é tubérculo? Cenoura, beterraba. Aí você tem que calcular. E aí, se você botar arroz, se você botar feijão, você tem que testar a quantidade. Esse é o ponto mais importante. Mas geralmente, duas colheres de sopa de feijão ali, ou de lentilha, o arroz já é um perigo pra quem é diabético. Mas você pode testar uma colher, duas. Se puder evitar, melhor ainda. Tá? Basicamente, o prato aqui da Lígia tá muito bom. Se você colocar dois ovinhos caipiras, aí você tem o prato perfeito. Você fecha com os ovos. Porque o ovo tem tudo que o diabético precisa. Viu? Olha que legal. Lígia Maria. Bife, salada de tomate e ovo caipira. Olha só. Essa salada, pra esse prato ficar perfeito, Lígia, você vai colocar o quê? Você vai colocar... Faltou mais folhas aí, além do tomate. Não só tomate, mas alface, couve, acelga, brócolis, couve-flor. Entende? Aí você fica com o prato perfeito. Tem os carboidratos fibrosos. Tem a carne, tem os ovos e tem um pouquinho aí de feijão, de lentilha. Né? Tá bom? Você vai ficar cheio por várias horas. Você não vai ficar com fome, porque essas gorduras saudáveis saciam. As fibras das folhas têm vitamina, têm água, têm minerais. E esse é o melhor prato possível pra quem tem diabetes. Faz sentido, gente? Estamos chegando a 500 pessoas aqui no Facebook. Viu? Faz sentido pra vocês esse prato? Colesterol alto, triglicerídeos e diabetes. Pode? Tanta quantidade de ovos e gorduras saudáveis? Deve. Porque o que aumenta o colesterol e os triglicerídeos não é os ovos nem as gorduras saudáveis. O que aumenta isso são arroz, macarrão, trigo. É isso que aumenta triglicerídeos. Viu? Esse é o grande paradigma. A Laide disse que comeu só ovo cozido hoje. Então, vamos colocar aí uma salada junto, né? Um pedaço de carne também. Um pedaço de abacate. Tá bom? Um abraço pra Caini de Recife. A Francela Esperes é nova no canal. Seja bem-vindo. Não esquece de subscrever aqui. Tem like quase todo dia. Aqui tem vídeo novo todo dia. Tá bom, querido? Biscoito integral, né, gente? É trigo puro. É veneno puro, né? Vamos falar aqui de almoço? O que vocês almoçaram? Vamos avaliar os pratos aqui. Vamos fazer essa live bem prática mesmo. Ó, Eduardo Lima aqui, ó. Meu filho come todos os dias omelete de brócolis, bacon, carnes, alface, glicose, nota mil. Claro que vai ser nota mil, né? Perfeito, Eduardo. Vai ser nota mil sim, porque tem só coisa boa aqui. Você tem ovos, você tem brócolis, você tem bacon, você tem carnes. Mas, enfim, não tem nada que sobe a glicose aqui. Viu? Marilene aqui, repolho refogado com cebola, bacon, linguiça defumado, bife feito com banho de porco. Perfeito. Muito bom. Vilma Castro, a salada de acelga com tomate, abacate e bisteca. Faltou só o ovinho aí, né? Mas tá beleza, tá muito bom. Viu? Cleomario Lopes. Como ser humano, que ama o próximo, sempre quando posso dar atenção a uma idosa, que tem uma série de problemas. Ela tem diabetes, pressão alta e chaves. Qual alimentação é ideal? Cleomario, exatamente essa que eu tô falando aqui. Se ela tirar o óleo de soja, colocar banho de porco no lugar pra cozinhar, e aumentar os ovos, comer carne, comer alface, saladas, ela já vai melhorar muito, tá bom, amigo? Vamos lá, salete, faço três ovos fritos na banha, chuchu, tomate, cebola, alface, repolho, os ovos me deixam mais saciados que a carne. Perfeito. O ovo é muito melhor que carne mesmo. Pode comer os dois, mas não tenha dúvida que o ovo é muito melhor. Maria Lindalva, aqui no Facebook, almoçou, feijão, arroz, salada e sumiu aqui. Sempre teste, viu, gente, quando for feijão. Ah, tá aqui, tô vendo a Lindalva aqui, achei de cá. Ó. Ih, menino, é muita gente. Tudo bem. Passou aqui, viu, Lindalva, desculpa. Bom, isso significa que nunca vou poder comer macarrão. Nunca é uma palavra muito pesada, né? Mas se você comer, você tem que ter a consciência que vai aumentar o açúcar no seu sangue, tá bom? Sara, omelete de abobrinha. Fátima Costa, eu almocei salada de alface, repolho, espinafre, tomate, pepino, peixe cozido, adicionou limão no caldo e tomou. Ó, show de bola aí, parabéns, muito bom. Marilza, Vitor, fígado, tomate, couve, coisa boa, hein? A Cristiana Florencio, desde que tirou trigo, farinha e arroz da comida, sabe quantos quilos ela emagreceu, gente? Trinta. Trinta quilos que ela emagreceu, tá aqui o depoimento. Margarina, alvo, legumes cozidos no vapor, cenoura, beterraba, repolho, chuchu, folhas de couve, salada de alface, tomate, pepino, frango. Dois ovinhos aí, você tá com o almoço perfeito. Cláudia, emocional, aumenta diabetes muito. Em Mico Lídia, toma água com limão, muito bom. Do lado de cara, no Instagram, nós temos aqui meu almoço. Almoço, foi alface, tomate, couve, uma colher de feijão e bife de frango. Legal, Luz, e aí? Tá bom demais, viu? A Luana Leto, o esposo dela, tem diabetes e ama arroz. Pois é, e esse arroz que ele ama pode matar ele, se ele comer muito. Cuidado, viu? Dizelma, lentilha que abre o peito de frango. Bom, faltam só umas folhas aí, né? Senti falta de umas folhas aí. E de umas gordurinhas saudáveis também, com os pedaços de abacate. É verdade? É bom, é muito bom. Vamos lá, pessoal, no Facebook, vamos compartilhar essa live. Dá pra alcançar mais pessoas, não dá? Gente, tudo que você tem que fazer é só apertar o botão aqui embaixo, aqui ó. Compartilhar. Aqui ó, aqui embaixo, aqui ó. Você tem aqui curtir, você curte. Aí do lado direito você pode comentar, deixar seu comentário. E aí do lado direito do comentário, compartilhar. E aí você compartilha. Já compartilhou? Quantos compartilharam? Vamos lá, vamos compartilhar. Que aí a gente alcança muito mais pessoas. É a forma que vocês podem me ajudar aí, na minha missão aí. E vocês podem participar. 190 só, com 520 pessoas aqui. Pessoal, vamos compartilhar aí, pelo amor de Deus! A Noemi diz que compartilhou. Obrigado, Noemi. Quem tá chegando aí, seja bem-vindo. Compartilha essa live. Raimundinha, tudo bem? Tá, se aqui no iou. Faltou o quê? Folhas, né? Coconô de Slow Carb, bom dia. Isabel Cristino, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Pra todo mundo aí. Bora compartilhar, gente? Quando a gente compartilha, a gente alcança muito mais gente, né? 221 compartilhamentos. Ainda tem muita gente pra compartilhar aqui. Umas 300 pessoas. Mas quem compartilhou, gratidão. Tá bom? Quer mais, gente? Bora falar de almoço aqui. Vamos lá. Soraya, filé mignon, cebolado, consalada de alfos, brocos, grão de bico, cenoura e vinagrete. Ok. Ok. Giselma compartilhou lá de Itaguaí. Um abraço aí pra Giselma. Jair Carmen. Compartilha aí, Jair, já que você gosta das dicas. Um abraço aí. Pessoal, aqui no YouTube. Cristina Braga, lá do Rio. Tá na dieta. Perdeu 8 quilos. Tá se sentindo bem. Um abração, Cristina. Vamos juntos. Salete Martins. Abobrinha assada no forno. Bife grelhado. Espinafre refogado. Um trio muito bom isso aí. Viu? Fechou aí com dois ovinhos caipira. Aí fica nota 10. Vai tá nota 9. Acabou? A Zenaide tá perguntando se pode comer arroz integral. Você tem que testar a quantidade, mas arroz integral tem a mesma quantidade de açúcar do arroz comum, político. Viu? Não faz diferença. Todos os dois tem a mesma quantidade. Tá bom? Guga Marcel. Tudo bom, querido? Manga é uma das piores frutas pra diabético. Mas tem um detalhe. Se ela for de vez ou mais verde, você pode comer um pouco. Mas se ela for madura, ela tem muita frutose que inflama. Viu? Então vai depender do quão madura ela tá. Porque quanto mais madura, mais frutose. Quanto mais frutose, mais o seu corpo vai ficar inflamado. Viu? É isso. Gripina branca na Alemanha. Um abraço aí pra você. Lúcia Helena de Poço de Caldas. Abobrinha com carne de coco. E guarda o limão. Consumo excessivo de ovo. Só vai fazer bem pra diabético tipo 1. Só. Pode comer quantos ovos você quiser por dia. O ovo é o alimento mais completo do diabético. Nunca vai fazer mal. Nem. Não tem como. Intulsivo. Ele só tem coisas boas. Proteína, gorduras saudáveis, vitaminas. Não existe essa de ovo fazer mal. É conversa fiada, furada, de quem quer te empurrar remédio. Invenida Ferreira, tomou Vita Q10 há 3 anos. Que legal. Seja bem-vindo sempre aí. Vou colocar aqui. Não é muito de arroz, mas se chegar da queijo. Só o tranquilo no geral. Viu? Tá bom? É um nisso que tá com uma colher de arroz, um de feijão e um omelete. Com uma salada, né? A Marise, ó, a glicada tá 5.9. Tá quase lá. Tá muito bom. Tá quase lá. A glicemia 115, que tá com menos 27 quilos. Nossa, tá muito bom, Marise. Mais um pouquinho, você chega só ao 7. Parabéns, querido. Coisa boa, hein? É isso aí. Vocês já viram, gente, a quantidade de movimentos que tem aqui. Dani Freezer. Bife grelhado com repolho refogado na banha de porco. Bom demais, hein? Coisa boa, né? Boa tarde lá, Marques Santos, Farias. Olha que legal a Luzia lendo aqui, ó. Fez um empanado legal. Quem quer fazer empanado? Troca farinha de trigo pela farinha de coco. Ó, filé de franga parmegiana empanado com farinha de coco. Salada de tomate, alface, cebola, azeitonas. Purê de abóbora, cabotião. Cuidado com o excesso de abóbora, mas você pode testar isso aí e achar a quantidade certa pra você. Deu? Marciana pode comer mussarela, sim, sem problemas. Qualquer queijo. Lúcia machado, omelete com giló, salada de tomate com pepino. Cadê os alvinhos? Cadê as gorduras saudáveis aí pra ficar 100%? Hein? Né? Ovo pode ser do jeito que você quiser. Cozido, frito. Tá? É importante variar. Omelete. A grande questão é variar, né? Eliana, tá falando lá do Japão. Um abraço pra você. Vamos confirmar aí na alimentação. Silvio Muniz, por que que o meu colesterol subiu tanto com a alimentação inteligente? O colesterol não importa. O colesterol não sobe com a alimentação necessariamente. Nosso fígado é que fabrica o colesterol que o nosso corpo precisa. O que importa são os triglicerídeos, que tem que estar abaixo de 100. O colesterol total é somado pelo HDL, que é colesterol bom. O LDL tem a parte boa e pode ter a parte ruim. A parte ruim dele é devido aos carboidratos. Então não faz o menor sentido preocupar com o colesterol total. Você tem que preocupar aí com triglicerídeos, que estaria abaixo de 100. O resto é só pra indústria te empurrar remédio, que vai forçar seu corpo a baixar o colesterol e vai poder te dar até uma piora na diabetes, fraqueza muscular. E mais uns 30 efeitos colaterais aí. Mas a indústria tá nem aí pra sua saúde. Ela quer o quê? Dinheiro. Dinheiro. É. O que importa são os triglicerídeos. Colesterol, costumo dizer que é seu amigo. Se você afirma na alimentação certa, o seu corpo é sábio o suficiente pra produzir a quantidade de colesterol que o seu corpo precisa. Colesterol faz parte do corpo. Viu, gente? Colesterol faz parte do nosso corpo. E essa é uma das minhas lutas aqui, porque a indústria não quer que você saiba disso. Viu? Eliana Lima, glicada 5.6, glicose 80, estou curada? Tá, reverteu a diabetes. Agora, pra se manter, tem que se manter na alimentação, senão sobe de novo. Tá bom? Já, já, na verdade, Cíntia, já, a Eliana já realmente reverteu ele. Já tá revertida. Agora, é uma maratona, você tem que continuar na alimentação, entende? É isso, né? E eu quero falar um pouquinho agora do Vita Q10. Vocês gostaram da live, gente? Ficou mais claro aí essa questão da alimentação? A gente vai estar sempre falando de almoço aqui. Pelo menos uma vez por semana. Almoço, janta, tudo que eu falei aqui vale pra janta. Lanches, café da manhã, tá? Hoje foi dia de falar de almoço. Fígado de frango, pode? Claro que pode. Fígado de qualquer animal, de boi. A Maricela Trevisseiro de 55, sensacional. Viu? Eliane, endocrinologista, diz que colesterol alto obstrui a artéria errado. Que obstrui a artéria triglicerídeos altos e LDL de partículas pequenas altas. Colesterol total é fabricado pelo fígado. Seu endocrinologista, infelizmente, tá treinado pra te passar remédio e não tá treinado pra te educar, infelizmente. Eu já estive lá, eu sei como é. Infelizmente. Como baixar os triglicerídeos? Comendo isso aqui que eu faria no almoço, né? Fazendo musculação também, viu? Tá bom? Se tem coezima Q10M no Japão, pode consumir. Tá? Elen de Curitiba. Menino, você tá chique demais, né? A crow, o fly? Ah, agora eu te descobri, hein? Valeu, Elen. Você tá trabalhando com alimentação low carb? Coisa boa, hein? Ó, falar um pouquinho do Vita Q10. O que que é o Vita Q10? E também, o que que é o... Eu quero falar de duas coisas aqui agora, gente. O que que é o programa Diabetes Controlada? E o que que é o Vita Q10? Primeiro lugar. Programa Diabetes Controlada. É um programa que eu criei há cinco anos atrás. Vai, passei já. É. Cinco anos atrás eu criei esse programa pra ajudar as pessoas a controlarem naturalmente a diabetes. Tem tudo lá, tem o passo a passo. O que eu falo é que são só algumas dicas lá, tem muito mais. Tem uma equipe pra te atender. Tirar todas as dúvidas. Tem um grupo fechado no Facebook pra tirar dúvidas de todo mundo. Já tem mais de 90 mil alunos que já passaram por esse programa aí. Eu acho que já tem isso já. Quase isso. E lá eu falo sobre colesterol também. Toda essa loucura. E eu quero que vocês, quem quiser conhecer o programa Diabetes Controlada, você pode colocar aí no Google diabetescontrolada.com.br ou Diabetes Controlada Dr. Rocha. Se você tá no Facebook, você pode falar aqui com o Ramon Corrêa. Eu quero conhecer o programa Diabetes Controlada. Ele vai te dar um link pra você conhecer. É um programa de educação pra diabéticos. Eu faço muitas lágrimas, tem muitos vídeos aqui pra ajudar as pessoas. Mas lá tem todo o passo a passo. Tá? Pra baixar a trinicera, pra controlar a diabetes, pra envelhecer, tem tudo lá. E tem também a suplementação. Então, é... São esse... A venda desses programas é a suplementação que sustenta esse projeto. É o que sustenta o projeto. Eu tenho 15 pessoas que trabalham comigo na minha equipe. Então, quando você adquire qualquer produto da marca Dr. Rocha, você tá ajudando a continuar isso aqui. Porque eu não quero estar no consultório. Eu quero estar aqui pra poder alcançar mais pessoas. Eu tenho esse chamado. Eu tenho essa missão mesmo, né? Então, seja suplemento, seja treinamento Diabetes Controlada, seja o Multical, seja o VitaQ10. É uma forma de estar mantendo esse projeto. Tá? Sem capital, sem dinheiro, não se mantém nada. Não tem como. E a missão é grande. Muita gente pra ajudar. Tá bom? E é isso. Abraço pra Inza Souza aí. Então, o Ramon Corrêa vai estar aqui. O VitaQ10, o que que é? Coenzima Q10, vitamina C, vitamina E, resveratrol, que é um antioxidante. Isso aqui, gente, traz mais energia pro diabético. Não tem contraindicação. Quem não é diabético pode tomar? Pode, deve. Quem é diabético deve tomar. Eu elaborei isso aqui mais pro diabético, mas eu tomo, eu não sou diabético. Tá bom? Emigo, não tem como mandar pra fora do Brasil ainda. Mas você pode procurar aí no Japão o Coenzima Q10. Isso aqui é muito mais do que Coenzima Q10. Porque aqui, além da Coenzima Q10, tem vitamina C, tem vitamina E, tem resveratrol. Tem uma associação. Tá? Você pode tomar pela manhã, pode tomar no almoço. Quem é que toma a Vita Q10 aqui, meu povo? Quem tá sentindo os benefícios da Vita Q10? Do Vita Q10? Minha mãe tá aqui passando uma temporada comigo, ela tá tomando aqui o Vita Q10, ela tá gostando muito, ela até me falou que tá com mais energia. Eu até falei pra ela, mãe, eu nem posso usar seu depoimento, porque mãe é mãe, né? Mas minha mãe é uma pessoa muito verdadeira, e ela gosta muito, ela tá gostando, né? Vamos lá, gente. Quem tá aqui no YouTube? Maria Celeste, né? Gosta aí do Vita Q10, gosta do programa Diabetes Controlada. Fabiana toma também, Ana Mayna. Vita Q10 controla diabetes? Não, gente. O que controla diabetes é a alimentação inteligente. Vita Q10 vai te dar mais energia e vai ajudar a desinflamar seu corpo, vai ajudar, tá bom? Esse suplemento, a base é a alimentação, a suplementação ajuda, te traz mais energia, disposição, e te traz uma reposição de duas vitaminas muito importantes, a C e a vitamina E. Tá bom, gente? Quem quer conhecer o Vita Q10, quem tá aqui no Facebook, muito fácil, só falar com o Ramon aqui da minha equipe, só clicar. Quem tá aqui no YouTube é só assistir um vídeo do dia, os três piores alimentos pra diabetes, tem um link na descrição. Quem tá aqui no Instagram, dá um pulinho lá no YouTube pra assistir um vídeo, tá bom? Só isso que eu tinha pra falar por hoje, então. Tá bom, meu povo? Espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje aí sobre os almoços. Ficou mais claro? Clareou mais? Esclareceu mais? Espero que sim. Viu? Espero que sim. Vamos caminhando juntos aí. Meu povo, eu quero desejar pra vocês uma segunda-feira incrível. Antes, eu quero mandar aqui, vai ficar gravado sim, Rita, fica gravado nas três redes. Um abraço pro Adriano Ayres, Anápolis. Poxa, Anápolis é a minha cidade, a cidade que eu cresci, minha mãe mora em Anápolis, eu moro no Ceará. Um abração aí pros Anapolinos aí, minha terra. Quero passar uma temporada aí, passando esses lockdown aí, vou passar uma temporada aí em Anápolis. Saudade demais de Anápolis, gente, principalmente da nossa comidinha aí de Goiás. Viu? Gente, uma segunda-feira incrível pra cada um de vocês, tá? Fiquem bem, fiquem na paz. Talvez amanhã eu faça a live, quarta-feira é certeza. Segundas, quartas e quintas, certeza. Viu? Fiquem na paz. Eu vou encerrando aqui no YouTube. Não deixem de assistir o vídeo do dia. Viu? Tchau. Tchau. Tchau.